Olha que lindo que ficou o pork rimes. Acei, agora botei umas frutas, você pode colocar o que você quiser. Entendeu? Eu decorei com... mas ainda vou pôr limão, é que as crianças já estão querendo beliscar, então eu já estou fazendo para vocês verem como ficou. Ficou lindo, ficou delicioso, super crocante. E aqui o arroz maravilhoso, o arroz com lentilha, que é para a entrada do ano, né gente? Agora eu vou incrementar ele mais um pouco, depois eu faço mais um vídeo. Feliz ano novo, beijo no coração de todos, que Deus continue abençoando o mundo, muita paz. Obrigada por você continuar me assistindo. Beijos!